Olá, aqui é o Walter Amanteia, do WA Music Life, e nesse vídeo eu vou trazer uma das aulas do Piano Bliss, onde eu falo sobre quais são as posições possíveis de dedilhado para a gente usar nos acordes. E você vai ver que ter essa consciência de você usar os dedilhados certos nos acordes, é muito importante para você ter agilidade e precisão na transição entre os acordes. Então, vamos para a aula! Bom, vamos lá. Fazendo uma revisão bem rápida, a gente definiu que o nosso dedilhado padrão para as tríades seria 1-3-5 para a posição fundamental, 1-2-5 para a primeira inversão e 1-3-5 para a segunda inversão, certo? Agora, dependendo do contexto, a gente pode usar dedilhados diferentes, de forma que a troca de acordes aconteça de maneira mais segura e mais ágil. E isso a gente acaba vendo que é uma coisa muito importante quando a gente precisa fazer essa mudança muito rápido. Então, antes de falar quais as opções possíveis de dedilhado para cada posição, eu vou te falar quais as posições que nunca vão ser usadas, ok? Então você pode anotar aí no seu caderninho as posições proibidas, beleza? Bom, posição fundamental com 1-2-5. E segunda inversão com 1-2-5 estão proibidas, ok? Eu não consigo pensar em nenhuma situação em que esse dedilhado seja aceitável. E primeira inversão com 1-3-5 a gente também não vai usar. Pode acontecer em raríssimas ocasiões de a gente precisar forçar esse dedilhado aqui na primeira inversão caso o dedo 2 seja necessário aqui na quarta. Bom, ou seja, pra ficar mais fácil de decorar, acordes onde o padrão é 1-3-5 nunca vão usar 1-2-5. E acordes onde o padrão é 1-2-5 nunca vão usar 1-3-5. Combinado? Beleza, agora eu vou te passar quais são os outros dedilhados possíveis pra cada situação. E se você quiser anotar isso no seu caderno de estudos, pode ser bem interessante. Bom, a posição fundamental também pode ser tocada com 1-2-4 ou 1-2-3. Quando que isso vai acontecer? Bom, no caso do 1-2-4 a gente vai usar quando o nosso próximo acorde estiver numa posição imediatamente acima. Por exemplo, se eu quiser passar do Dó maior pro Fá maior, a gente vê que fica super confortável se o meu Dó maior estiver aqui com 1-2-4. Porque daí os meus dedos 3 e 5 já ficam bem em cima das teclas do acorde seguinte. Você pode até testar isso no seu piano. Se eu quiser ir do Dó maior pro Ré menor, também. Beleza? E quando que eu vou usar o 1-2-3? Bom, o 1-2-3 eu vou usar sempre que o próximo acorde precisar de um alcance maior. E pra isso eu precisar do dedo 5. Por exemplo, se eu for passar desse Dó maior pro Dó maior com sétima maior, é muito mais fácil eu apenas adicionar o meu dedo 5 aqui, lá no Si, do que mudar todo o formato da minha mão pra poder fazer esse acorde diferente. Uma outra situação é pro caso de eu ter uma sequência do tipo Dó maior, Fá maior e Dó com sétima. Daí eu consigo fazer os 3 acordes da sequência sem precisar mudar tanto o formato da minha mão. Bom, quando você for testar isso aí no seu piano, você vai perceber que realmente fica mais fácil. Então, revisando na posição fundamental, a gente tem 3 opções de dedilhado. 1-3-5, 1-2-4 e 1-2-3. Eu só vou mencionar aqui que ainda existem outras opções possíveis, começando com o dedo 2, que é o 2-3-5 e com o 2-4-5. Mas eu nem vou pedir pra você anotar pra não confundir sua cabeça agora, porque isso vai ser usado em situações muito específicas. Por exemplo, se eu precisar ficar revezando entre esse Dó maior aqui em cima com o Lá menor aqui embaixo. Pode valer mais a pena manter o 2-3-5 aqui, ou o 2-4-5, né? Aqui em cima. E manter a posição da minha mão do que ficar revezando, de alguma forma, né? Enfim. Bom, vamos então pra primeira inversão. A primeira inversão só tem mais uma opção de dedilhado além do 1-2-5, que é o 1-2-4. E mesmo assim, isso vai acontecer de forma mais rara, em situações muito específicas. Por exemplo, se eu estiver fazendo algum fraseado onde eu use o meu dedo 5 lá em cima pra fazer a nona, e depois volte pro meu acorde puro, essa posição vai acontecer. Ou seja, é uma posição possível, mas ela vai acontecer mais nesse tipo de situação do que em troca de acordes de verdade. Bom, e pra finalizar, a gente tem a segunda inversão, que a gente vai ter as mesmas opções que a posição fundamental, que é o 1-3-5, 1-2-4, e 1-2-3. O 1-2-4 a gente usa com bastante frequência, quando o nosso acorde seguinte está imediatamente acima. Por exemplo, se eu quero ir desse Dó maior aqui pra um Fá maior, ou desse Dó maior pra um Ré menor, então fica bem mais fácil. E o 1-2-3, a gente usa geralmente quando a gente está fazendo algum fraseado, em que a gente precise ir ganhando alcance lá em cima. Por exemplo, fazendo Dó maior, Dó sus, e Dó na posição fundamental. Ou também quando eu estiver fazendo um movimento rítmico, em cima do próprio acorde, mas usando quatro notas em vez de três. Por exemplo, quando eu estiver usando essas quatro notas, então eu vou usar o 2-3-5 aqui em cima, e o 1-2-3 aqui embaixo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. O seu like e a sua inscrição são sempre muito bem-vindos. E se você quiser saber mais sobre o Piano Bliss, que é o meu curso completo de piano acompanhamento, é só você clicar no card, que eu vou deixar aqui em cima, ou então no link que eu vou deixar aqui na descrição. Ok? Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!